Música Portal Joinville veio até a praça aqui do Museu de Arte de Joinville para ver uma prática diferente, a prática do Tai Chi Chuan Professor Cláudio Montenegro é que é responsável pelo grupo dos domingos aqui Apesar de hoje um dia até com chuva, o grupo também se reúne isso mostra que existe uma vertente muito forte da prática aqui em Joinville Exatamente, nós começamos a dar aula aqui no museu aos domingos de manhã faz pouco tempo, no início do ano e tem um pequeno grupo aí que aos pouquinhos está aumentando e o pessoal tem vindo frequentemente e o grupo aos poucos está se fortalecendo Além de uma questão para a parte física, a parte mental também é bastante importante a própria velocidade dos movimentos tem um significado também Exatamente, na prática do Tai Chi Chuan a gente faz os movimentos de forma lenta com uma série de objetivos O Tai Chi Chuan não é apenas uma prática física ele envolve a questão mental e emocional então nós fazemos um trabalho completo O Tai Chi Chuan é uma arte completa mesmo que envolve todos esses aspectos do ser humano Então a prática, o motivo da prática ser lenta leva a gente a estar mais centrado conseguimos manter um nível de relaxamento maior manter a respiração constante, profunda e isso vai levando a uma série de benefícios tanto para a saúde física, mental e emocional A questão da idade, o que a idade interfere? Provavelmente quando surgiu isso as práticas são desde os mais novos até dos mais velhos, na verdade Exatamente, o Tai Chi Chuan tem uma característica interessante que é muito forte a questão da adaptabilidade Então a prática se adapta às condições da pessoa Então desde crianças até pessoas com idade mais avançada podem praticar indo cada um no seu ritmo e dentro da sua capacidade Então mesmo pessoas que tenham algum problema físico problema no joelho, problema na coluna e tem algumas limitações de movimentação ela vai fazer os exercícios de maneira que ela se sinta confortável sem forçar e aos pouquinhos, com a prática, com o tempo ela vai ganhando mais flexibilidade, mais agilidade e vai melhorando alguma condição que possa estar atrapalhando ela no dia a dia Jefferson, primeira vez que você vem aqui no Tai Chi Chuan o que você achou, os movimentos, essa dinâmica da arte marcial? A princípio eu achei legal, gostei e pretendo vir mais a primeira experiência foi boa Acho que é difícil os movimentos o que pode ser benéfico para você a prática do Tai Chi Chuan? A harmonização do corpo, mente e emocional achei interessante essa filosofia também do Tai Chi Chuan e basicamente isso daí Você recomenda aos seus amigos, enfim aos seus familiares a praticar também? Ah, com certeza é muito importante para o dia a dia achei bem bacana casais também pode praticar o Tai Chi Chuan é uma forma de motivação, não é Marcos? como que é praticar com a Juliana o Tai Chi Chuan, enfim vocês podem também praticar em casa isso facilita bastante também Ah, com certeza eu penso assim que o Tai Chi Chuan ela é uma arte marcial que ela privilegia a harmonização corpo e mente então não é não é que nem outros tipos de arte marcial que nós já tivemos contato, por exemplo que preocupam-se basicamente com o físico com movimentos do físico é algo que reúne um conjunto que privilegia essa harmonização então eu penso que tem muitas vantagens em relação a qualquer outro tipo de atividade física, inclusive Juliana, dentro de um relacionamento tem momentos também que a calma do Tai Chi Chuan provavelmente favorece também a terminar uma discussão e entrar em um acordo Sim, é o que nós buscamos, né o físico e o mental e num relacionamento importantíssimo essa coisa da meditação acho que o Tai Chi ajuda bastante no dia a dia também o trabalho e se relacionar com as outras pessoas também A prática em conjunto o que favorece vocês a estarem juntos aqui praticar e vendo a evolução e um ajudando o outro como que vocês sentem? Isso acaba unindo também mais vocês na verdade Eu penso que na verdade estar aqui praticando o Tai Chi Chuan não é uma consequência do modo de pensamento que nós temos de como nós encaramos a nossa vida A maioria das pessoas não tem conhecimento de filosofias orientais A maioria das pessoas da nossa cultura brasileira vamos dizer assim, né E nós pensamos um pouco diferente nós privilegiamos esse... os pensamentos, né o princípio das ações, vamos dizer assim Tudo que você faz no seu dia a dia começa na sua mente Então, nada melhor do que você avaliar dentro de si mesmo primeiramente o que está acontecendo para depois externar essas coisas Então, o Tai Chi Chuan ele tem esse pensamento Juliana, vocês estão dois meses praticando vocês sentem uma evolução o que vocês conseguiram sentir em relação a isso? Olha, eu sinto uma diferença assim a questão da vida mesmo da prática do dia a dia mesmo para mim é uma meditação estar aqui, né frequentando aos domingos, né e isso me ajuda muito no trabalho e, como eu disse relacionar com as outras pessoas, né e da vida o Tai Chi é uma filosofia também disso e é uma consequência daquilo que nós pensamos que nós buscamos como casal Com certeza Professor Cláudio, para nós finalizarmos agora essa matéria tão legal nesse ambiente que favorece, na verdade a prática, né gostaria que o senhor estendesse então o convite para as pessoas que nos assistem no Portal Joinville a realmente praticar e vir aqui nós sabemos que tem um grupo no sábado também mas também praticar nesse grupo no domingo todos os domingos às nove da manhã Exatamente então fica aqui o convite para quem quiser conhecer experimentar o Tai Chi Chuan a prática aqui aos domingos é uma prática aberta gratuita nós estamos aqui sempre no domingo das nove até as dez e meia da manhã se o tempo ajudar se não estiver chovendo muito forte dá para praticar então é só vir aparecer e fazer uma aula para experimentar o Tai Chi Chuan seja bem vindo Lembrando que não existe custo também para praticar a aula aqui aos domingos Não, aqui a aula aos domingos é gratuita não precisa inscrição nada é só vir no horário às nove horas da manhã e participar Então, ok você hoje conheceu uma prática diferente em nossa cidade uma oportunidade para você praticar uma atividade física e mental aos domingos às nove da manhã todos os domingos às nove da manhã aqui na Praça do Museu de Arte de Joinville Eu sou Wagner Dias para o Portal Joinville De Joinvilense para Joinvilense E aí E aí E aí E aí E aí E aí